Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui de cima da ponte do dia que é aqui da Letaquera Estou gravando com uma JVC Hard Disk Card Estou aproveitando para fazer um teste E também o microfone da Goya Estou gravando com um dia de caça Que é o porta-vento Estou aproveitando para fazer o teste dela E mostrar um pouquinho de saqueira Hoje é dia acho que 19 Ou dia 2 2021 agora são 11 horas Mais ou menos Curta com essa conversa Que não é de maroto A gente está reservando as canções E a conversa também com o mesmo nome Siga no Facebook, o que interessa O Twitter, o Instagram E o WhatsApp Ou o Signal Telegram É o 15998875 É Ela parece que está estourando Aqui eu sei que Tem estourada a imagem É só para gravar Vou mostrar para vocês É porque não tem o O para-sol Não comprei ainda Vou ver o para-sol para ela Olha lá, vou colocar um pouco para você Ela estoura um pouco Bem estourada Fica bem branca Aqui estou vendo Vamos ver em casa Nada que eu evitar Colocar no celular para ver Olha lá, quem está quieto Está feio, ó Aí é quem vai para Radial Leste Aqui é o Centro Cultural Casa da Memória Aqui é o Centro Cultural Casa da Memória Ali é a Universidade do Brasil Estou gravando Vou mostrar um pouquinho do Taquera Lá em cima é a conta do Jaco Pêssego Aqui também é para quem vem da Jaco Pêssego Ou quem vem É... De outros lugares Deixa eu ver Vou mostrar um pouquinho para vocês agora Tá? Centro daquera Olha lá, Casa do Bahia Lojão do Real ali Várias lojas Tem a Mara Brás Tem também a Magazine Luiza Certo? Olha lá Vou ficar fazendo um teste com ela aí E mostrar Lá em cima é o prédio Lá em cima é o prédio Lá em cima é o prédio da Alamandas Não, Alamanda não Campanela Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Olha gente Foça também que é para o para-sol Um pouquinho para-sol É... vou passar em cima da água Não fica cobrindo Um pouco cuidado Não tem problema, vamos molhar um pouco. Vamos molhar um pouco. Vamos molhar um pouco, pede com estéril. É só para mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é bem da JCP e vai para a Rádio Oeste. Ou vai para outros bairros. Ali é o Itabon, material de construção, ventista, veste de casa, copel, loja de colchão, mundo dos celulares. Está vendo? Aqui é o silicaquera. Vou aproximar mais um pouquinho, deixa eu ver. Vou pegar os prédios lá em cima, está vendo? Está vendo, ó. Dez vezes. Dá para aumentar, mas tem que mexer na configuração. Está vendo? Coloquei um encontro na boia, BY-MMU ou BI-E. É, é isso. Aqui é o gás, é o fonte de gás, para aproximar mais. Vem, ó. Está vendo? Está bem bonito, tem lugar que estoura mesmo. Ela fica bem esgraciada. Aqui é o gás, é o fonte de gás, só aproximar mais, se vê aqui é Itaquera, a rua principal. Olha o gás, tá vendo? Aqui tem que pô, dá pra pôr mais um, dá pra pôr mais um, olha lá, aqui é pra, aqui vai pra São Mateus, vai chamar, é, Atacadão, Santo André, lá em cima. Vou aproximar de novo pra ver, ó, vou aproximar isso, até esse, ó, vou aproximar aquele lá também, que vê, ó, aquele ali também, aproveitar pra testar minha JVC Concord Evelio, Hard Disque Concord Evelio, ela é Dolby Digital, estéreo criatório, criatório, ela também tem o 16x9 mid screen, ela tem várias coisas, night, focus, light flash, tem função, tem ideia aqui, tudo. Olha o Rio Verde, vou mostrar o Rio Verde pra vocês, tá vendo, ó. Olha lá, ali é o Rio Verde. E aí, o Rio Verde, vai lá, no Zaguar, lá na Chiepi. Tá vendo? Vou mostrar onde eu moro aqui, é aí, fazendo, é, review, também, da Concord, JVC lá. Pega bem mais, nitida. Só que ela, ela não fala a resolução, já tentei, dá pra ver, quando eu compro isso, aqui, mais direito, eu não vi, aí quando eu converto, eu vivo. Dá pra converter até com o HD. Só não sei se dá pra 4K, porque minha, meu celular vai até com o HD. Mas quando eu compro um celular 4K, eu vou ver se fica legal ou não. É isso aí, pessoal. Olha lá, agora eu vou mostrar o, é, o, 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 o parquinho lá. Tá vendo a roda gigante? O Parque Marias. Puxa, quem tá querendo? Tá vendo? E aí, eu vou falar pra vocês, curta, comenta, 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 comenta. Até a próxima e fique com Deus, que eu vou gravar mais. Fui. Tchau.